Rodando os dois trechos que a gente separou da entrevista coletiva. Primeiro com o Fernando Seabra e depois com o Lúcio. O nosso desafio enquanto profissionais do futebol, pessoas e equipe, é no momento mais difícil a gente crescer. E uma situação que se tornaria ainda mais adversa com o adversário empatando o jogo na sua casa por volta de, não sei, 30, 35 do segundo tempo, por aí. E empurrado pela torcida e vindo para cima para decidir o jogo. Nesse momento nós conseguimos dar uma resposta. Fazer uma jogada lúcida, encaixar um contra-ataque, quer dizer, são coisas que a gente vem sempre conversando com os jogadores para que a gente tenha mais repertório, crie mais chances em todas as circunstâncias do jogo. E na valentia mesmo, na coragem, na valentia, na persistência, na determinação, gerou uma chance de gol e fez o gol. Assim, não importa o adversário que está pela frente, é o jogo da nossa vida. Assim como era o jogo do Cruzeiro, assim como foi o jogo de hoje. E esse, então, é o derradeiro. Porque aí, realmente, é a última rodada e não resta margem para mais nada. Ou você fez e entregou o resultado, ou você não fez. Então, acho que é uma situação muito clara para todos, para os jogadores, para nós. E ela é autoexplicativa. Não tem espaço para qualquer outro tipo de postura. É responsabilidade minha, mas eu acho que o resultado hoje foi um resultado injusto. O futebol tem isso. Nos toca domingo, a última chance, a última final para nós. E depende de nós, que é o mais importante. Isso é o que me deixa tranquilo. Sinto, sinto. Sinto que todo mundo está preparado, sinto que todo mundo está predisposto. Sinto que esses jogadores que você nombrou estão tomando conta, sabem lidar com a pressão que neste momento existe sobre nós. porque somos profissionais, porque sabemos o que este clube representa para todos nós. E, obviamente, que vamos encarar de uma forma definitiva, assim como você chamou esse jogo, como uma final. Mas é essa final de vida ou morte. Saber de que é um jogo decisivo para nós, com esse espírito que a gente vai encarar o jogo também. Daniel Piva, a curta carreira de treinador de Lúcio Gonzalo já vai ter um momento dramático. Um jogo que vale vaga na Serie A do Campeonato Brasileiro no centenário do clube. A gente nunca imaginou que Atlético Mineiro e Atlético Paranaense seriam um jogo de última rodada de Campeonato Brasileiro em que os dois estão brigando pela permanência. Mas é o que aconteceu, é o desafio que o Lúcio tem pela frente. Daniel, bom dia. Bom dia, Barreto, Charles, Garamba, Joana, todos os amigos ligados aqui no Redação. É impressionante, assim, né? Como o Atlético consegue se colocar em situações delicadas aí dentro do Campeonato Brasileiro. E muito para mim, assim, Barreto, acompanhando aqui, a impressão que dá é um pouco de desconexão da realidade, sabe? O Atlético, eu acho que ele demorou para entender qual era a briga dele no Campeonato Brasileiro, porque ali tinha as duas Copas acontecendo simultaneamente. O Atlético cai nas quartas de final da Sul-Americana para o Racing e da Copa do Brasil para o Vasco. Só que nesse período todo, sob o comando do Martim Varini, ele tinha apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro. O time, então, que na Era Cuca ali chegou a liderar a competição, vinha em queda livre no Brasileirão, só que o sinal de alerta não ligava, não acendia, porque, ah, o foco está nas Copas, a preocupação está dentro das Copas. Quando o Atlético acorda para o Campeonato Brasileiro, ele já está na zona de rebaixamento. E aí ele faz essa convocação ali ao seu torcedor, que já foram seis jogos dentro da Liga Arena, e o menor público foi de 35 mil pessoas. Então, essa conexão, essa união, foi quem recolocou o Atlético na briga. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas, mas esses dez pontos tiraram o time da zona de rebaixamento e deixou a ficar um empate de garantir matematicamente a permanência. Só que faltou, o Atlético passou a tratar, dando a entender, que já estava com a vida resolvida, que já estava ali depois que ganhou do Atlético Goianiense, agora o foco é buscar uma vaga na Sul-Americana. O pior já foi, o desespero passou. E aí contra o Bahia, vencia por 1x0, sofre o gol nos acréscimos. Aquele resultado teria resolvido a vida. Contra o Fluminense, no domingo, na Arena da Baixada, ele abre o placar com um minuto de jogo, 41 mil pessoas presentes no estádio, incentivando o time. Ele, ao invés de usar a atmosfera a seu favor, é um time que prefere recuar, chamar o adversário para cima, confiar que não vai tomar um gol, é conseguir matar o jogo no contra-ataque. Empata 1x1, não resolve a sua vida matematicamente na competição. E ainda viu o Fluminense perder o pênalti, ou seja, a situação poderia estar ainda mais dramática. E ontem, diante do Bragantino, era um time que entrou tratando como um jogo qualquer, e o Bragantino como uma decisão. Porque, quando o Lúcio fala que o resultado foi injusto, até o Bragantino abrir o placar, na primeira etapa com o Sacha, o Mikael já tinha feito duas grandes defesas. O Atlético só acorda para o jogo quando o placar já era de 1x0 o Bragantino. E aí sim, no final do primeiro tempo, pós 1x0, o Atlético tem pelo menos três ótimas situações para chegar ao gol de empate e acaba não aproveitando. No segundo tempo, foi o oposto. A bola começou a queimar no pé dos jogadores do Atlético. Era um time que não estava confortável em campo, o Bragantino crescendo, tendo domínio das ações da partida, e aí na base do abafo, da imposição, o Atlético consegue chegar ao gol de empate. Só que, mais uma vez, deu aquela sensação que resolveu uma vida. Não estamos mais na luta contra o rebaixamento. Acordou 2x1 o Bragantino, e agora é uma situação que dá para chamar de desesperadora, Barreto. Porque, se perder do Atlético Mineiro, vai depender do Bragantino, que enfrenta um time já rebaixado e desmobilizado. Que, no caso, o Criciúma. Se empatar, vai depender do Bragantino e do Fluminense. Para o Atlético não ter que ficar fazendo conta, vai ter que ganhar o jogo. Só que aí, o Atlético Mineiro vai estar também nessa linha de tiro, vai estar na reta também. Então, é um jogo muito dramático, um jogo que ganhou proporções gigantescas, e algo que poderia ter sido evitado já há muito tempo. Mas a verdade é que o Atlético 2024 está completamente perdido, desconectado da realidade, assim como foi a entrevista coletiva do Lúcio, pós o jogo de ontem. A situação do Atlético, que a gente mostrou aí na arte, pode até repetir na sequência aí. é parecida com a do Fluminense, na verdade. O Atlético, fazendo ponto contra o seu Xará, ele fica na Série A. É um empate que classifica os dois. Perdão, perdão, perdão. A situação, desculpa, a situação é pior do que a do... O empate não classifica os dois automaticamente, Juana, olha aí. Uma vitória contra o Atlético Mineiro garante o Atlético Paranaense na Série A. Não é o caso do Fluminense que se empatar, já está garantido. Empatando ou perdendo, tanto num caso quanto no outro, ele vai precisar de um desses resultados seguintes aí. ou uma derrota do Fluminense contra o Palmeiras, ou um empate, ou uma derrota do Bragantino para o Criciúma. O Bragantino não pode vencer o Criciúma. Ou o Fluminense perder. É bom destacar isso. É uma coisa ou a outra. Qualquer um desses três resultados possíveis aí vale. Mas não é bom, né? É bom ficar torcendo para o que acontece. Tem que ganhar, tem que vencer. Todos têm que vencer. Quem não vencer vai depender de resultados dos seus concorrentes. Daniel, bom dia. Você usou o verbo acordar várias vezes aí no seu depoimento. Então, eu lhe pergunto, como é que a imprensa paranaense acordou hoje, com essa derrota do Atlético Paranaense? É um clima de preocupação muito grande, assim. Porque após o jogo contra o Atlético Goianiense, a sensação era que o Atlético, o pior já foi, vai conseguir ali, pelo menos se manter, na Série A do Campeonato Brasileiro, sem o drama das últimas rodadas. Só que foi passando o jogo, o pós-jogo ali, não resolveu contra o Bahia, não resolveu contra o Fluminense. Todas as fichas estavam depositadas no jogo de ontem. Até porque, como o Atlético sabia já os resultados da rodada, ele perdendo, ele, além de não estar com a vida resolvida, colocava o Atlético Mineiro na linha de tiro também. Então, não vai ser um jogo, claro, o Atlético Mineiro relaxado contra o Atlético, com o portão fechado, vai ser aquele clima de amistoso. Não, se o Atlético Mineiro perde o Atlético Paranaense, o Galo vai correr o risco de queda. Então, ele vai ter que também, virou um confronto direto. Por isso que a preocupação aqui em Curitiba hoje está muito grande. Para a gente ter ideia, a última vez que o futebol paranaense não teve nenhum representante na Série A foi em 1990. Então, serão 35 anos depois, caso o rebaixamento do Atlético seja confirmado no domingo, porque o Curitiba não conseguiu acesso, ficou 12º na Série B, a pior campanha da história do Curitiba, numa segunda divisão de futebol brasileiro. O operário fez uma boa campanha, mas também não conseguiu acesso. E o Atlético, entendo esse ano aí, é bem melancólico no seu centenário. Então, é um momento de preocupação, apreensão muito grande aqui em Curitiba, no estado do Paraná, num todo. E o Curitiba caiu no centenário, né? Caiu. Ah, é verdade. Em 2009. O que agora pode acontecer com o Atlético. Mas vamos só rapidamente aqui mudar de Atlético, porque quando acabou a final da Libertadores, nós pegamos os números do Espeão Estatístico e estava lá, uma chance residual de rebaixamento do Atlético Mineiro. E aí, eu confesso que eu li para aquilo com estranhamento no começo. Sério? Mas é uma quantidade de resultados absurda que tem que acontecer. Ela já não é mais absurda, né? O Atlético Mineiro hoje, ele está no mesmo pacote aí que a gente trouxe até agora de Fluminense, de Atlético Paranaense e de Bragantino. Ele só se garante automaticamente se vencer o Atlético Paranaense. Está jogando em casa e o jogo vai ser em torcida. Estamos pesando aqui todos os fatores. Vai jogar em casa, mas é sem torcida. Se empatar, aí ele vai depender de um de três resultados, os mesmos lá do Atlético Paranaense. Se bem que no caso dele, o empate do Fluminense contra o Palmeiras já serve. Ou empate ou derrota do Bragantino contra o Cristiano. E se perder o jogo? Vai depender de um desses três resultados. Derrota do Fluminense, o empate deixa de servir. Empate ou derrota do Bragantino. Quer dizer, a situação do Atlético hoje, ela já é muito mais palpável, muito mais concreta, né? Já dá para entender. É isso, isso e isso aqui. Sem torcida e sem milito. Sem milito. Já foi demitido. É até curioso para ver se o time sem torcida, ele ganha em tranquilidade, né? Por causa da pressão e da frustração da torcida. E sem milito, né? Que, pelo menos, aparentemente, parte do elenco ficou muito abalado. Davidson saiu chorando e tal. Mas a gente não sabe. A gente não está lá dentro para saber se a saída do milito é um alívio para alguns, se você vai jogar com mais calma ou não. Ou fica um pouco sem rumo nessa última partida. Dividiu o elenco, garamba. Oi? No mínimo, dividiu bastante o elenco em relação a esse sentimento. É estranho, porque, de fato, a entrega do milito nos últimos compromissos do Atlético Mineiro não foi o que se esperava, o que acarretou nesse desligamento dele do Atlético. Mas eu assisti a uma entrevista com o milito, assim, eu nunca tinha visto, assim, de perto, as ideias dele sobre futebol, sobre elenco, assim, e fiquei muito bem impressionado. São pessoas, assim, que fazem muito bem o futebol brasileiro. Um pensador do futebol, uma pessoa muito experiente, jogou em vários clubes, ex-jogador da seleção argentina, assim, confesso que, assim, apesar da entrega dele no tecido que aconteceu, talvez algum lance de bastidor que a gente não sabe, né, vestiário, essas coisas de elenco, assim, talvez tenha impulsionado o desligamento dele do Atlético Mineiro. Mas, para mim, era muito claro que ele permaneceria, apesar do Atlético, né, estar nessa situação. Mas, volto a dizer, é o que a gente está vendo o Atlético Paranense também. São clubes que se dedicaram a três competições simultaneamente, né? E isso tem um preço a pagar. Não é todo mundo que consegue, né, desempenhar bem nas três, né? Tem um preço a pagar. O Atlético Mineiro está pagando e o Atlético Paranense, idem, né? Os dois vão por esse confronto, preciso dar tudo, sobretudo pela declaração do escapa, né? Os jogadores têm que fazer a sua meia-culpa, né? Mas, enfim, volta a dizer, vale a... foi uma decisão acertada da diretoria demitir o Milito, faltando uma partida para acabar o campeonato, né? Eu acho que não. A gente vai saber no domingo, né? Eu acho que não, mas, enfim... Mas aí foi o... Mesmo que vence, acho que não. Mas eu acho que foi um pouco da teoria do... do Charles, há minutos, aqui na redação, o sebastianismo, né? A torcida, a diretoria apontou para o Milito como o único responsável, porque na Libertadores ele erra, ele erra, né? Quando o Botafogo perde um jogador com 40 segundos, ele não muda o jeito de jogar, parece que ele se preparou para jogar de uma forma reativa e não soube mais fazer o contrário. E na Copa do Brasil também houve uma crítica, né? É. Que ele não soube jogar contra o Flamengo. Ontem eu até fiz esse... dei esse depoimento aqui, né? De que eu... Acredito em conceitos que foram surgindo ao longo da nossa carreira, que a gente não trabalhava tanto com eles assim quando começou, né? Mas que... Caso nosso, aqui o Joana não, o Joana é mais novo. O Joana já chegou com essa nova situação estabelecida. De uma defesa de planejamento, de continuidade, de não tomar decisões intempestivas. Então a gente foi se moldando nisso, né? Nós que nascemos analógicos e tivemos que aprender a ser digitais, fomos também nos acostumando a esse novo cenário do futebol. Mas eu ainda sou apegado a umas coisas assim do nosso tempo. Eu acho que você perder a final da Libertadores da forma como o Milito perdeu, né? E aqui eu acho que vale sempre o disclaimer, né? O Botafogo ganhou a final da Libertadores, tá? Uma coisa não tira da outra. Eu só estou olhando aqui agora para o lado do Atlético, tá? O Botafogo teve uma final heroica, foi uma conquista espetacular, mas isso aí é coisa que o Botafogo está comemorando até agora. mas olhando só para o lado do Atlético. O treinador do Atlético teve a chance de enfrentar um rival que era considerado superior tecnicamente com um a menos. A partir do primeiro minuto de jogo e não conseguiu. Eu acho que tem uns resultados assim no futebol, tudo bem, não vamos olhar só para resultados, né? Vamos tentar entender o processo, mas alguns ganham protagonismo. O Milito voltou demitido da Argentina, gente. Estava só assim, qual que vai ser, né? Fico pensando, qual vai ser o momento em que a gente vai demitir? Ah, perdeu mais uma, pronto, decidimos que é agora, na penúltima rodada. Podia ter decidido, na verdade, antes. O cara voltou demitido. Enfim, vai ter esse jogo sem torcida aí, né? Exato. Para decidir entre eles quem fica na Série A, os dois podem ficar, mas aí vão ter que depender dos resultados dos outros jogos, né? E eu fico pensando aqui se nesse momento é melhor ou pior ficar sem torcida. Porque, por exemplo, ontem, né? Daniel, o pacto acabou, né? O torcedor do Atlético largou o time e depredou o próprio patrimônio. Exato, Barreto. A torcida, ela foi muito importante, né? No comparecimento, nesses seis jogos em casa, o menor público foi em 35 mil pessoas, em três ocasiões. O Atlético, ele bateu o recorde da Liga Arena, só que ontem, após o jogo, a paciência acabou. e aí era um monte de protesto, era um monte de cobrança, e isso subiu o tom. Foi além de simplesmente canticos protestando, direcionados contra jogador, diretoria, o treinador. teve tentativa de invasão, inseguranças do Atlético conseguiram agir rápido evitando o pior e o choque já estava ali posicionado. Então, não teve uma gravidade tão grande como a gente já viu em outros casos, até mesmo 2009, já citado o caso do rebaixamento do Coritiba ali no centenário, porque já estava, já tinha esse planejamento, já conseguiram ali visualizar, agir rapidamente, porque se deixasse, se fosse, vamos vendo o que vai acontecer, a confusão seria muito grande ontem na Liga Arena. Foi, assim, um final de jogo muito triste, muito tenso, com bomba estourando, bomba de efeito moral dentro do estádio, briga entre torcedores da principal organizada do Atlético, um cenário, assim, melancólico no fim da partida de ontem. Teve dano ao estádio, Daniel? Teve esses portões que foram ali quebrados, um deles chegou a cair quando a polícia ali agiu rapidamente como choque. No setor que teve essa tentativa de invasão não tem cadeira, então não chegou a ter esse tipo de dano. Foi mais aí confronto entre torcedores ali da principal organizada do Atlético, então o principal dano ao estádio, pelo menos neste momento, que deu para visualizar a questão ali dos portões e alguns vidros que foram quebrados, mas naquele setor não tem cadeira, então não teve mais essa gravidade ali na noite de ontem. Estava perguntando isso só para ver a situação do Atlético e não por uma questão judicial, porque não precisa ter dano físico ao estádio para que o clube seja punido. Essa tentativa de invasão, teve gente que chegou a passar pelo portão, mas a polícia empurrou de volta rapidamente. esse filme a gente sempre vê no final do Campeonato Brasileiro. Exatamente um ano atrás o Santos era rebaixado. Em 6 de setembro de 2023 o Santos estava sendo rebaixado e a torcida também quebrou o pau no estádio e aconteceu tudo aquilo que a gente deve se lembrar aqui. Ou seja, esse filme a gente vê sempre... E o Santos só dependia dele. Desculpe, Joana. E o Santos só dependia dele. E foi rebaixado e eu lembro que nos jogos anteriores a torcida já havia jogado latas, enfim, garrafas de plástico no campo. A Vila Belmiro já tinha tido esse problema. Tivemos esse problema no Atlético Mineiro, tanto é que o estádio foi punido com 10 jogos, se não me engano. E agora a CBF deve tomar alguma atitude em relação ao Atlético Paranense. Mas não é possível. Se a gente vê esse filme todo o final de campeonato, seria possível prever que os torcedores mais radicais vão partir para esse tipo de atitude, para enfrentamento com a própria segurança do clube para o qual ele torce e depois com a polícia. Enfim, lamentável essas cenas de ontem, depredando o próprio patrimônio, né, Marcelo? Como você falou. Poderiam ter causado prejuízo para o próprio clube. Enfim, só para trazer uma última informação aqui sobre esse jogo, o interino do Atlético Mineiro será o Lucas Gonçalves. No lugar do demitido Milito, o Galo ainda não anunciou qual será o substituto. Eu vou agradecer até a próxima.